Pessoal, o verão está chegando e o SBTRS vai para a praia. Mais uma vez, Imbé recebe a nossa casa de veraneio. E a parceria com o Sesc continua, o que promete muitas atrações aos visitantes. A casa do SBTRS será mais uma vez na beira da praia. Isso para que os veranistas possam aproveitar o mar e também todas as atividades que serão oferecidas. Tem massagem, ginástica, um espaço só para crianças. E esse ano ainda tem novidades. Serão três grandes atividades. O sinuca-bol, que é uma mistura do futebol com a sinuca. Nós teremos também o circuito olímpico, onde nós vamos trazer modalidades esportivas em período pré-olímpico para as pessoas experimentarem. E o teste de velocidade, que é uma pista de atletismo que nós vamos montar com um medidor de velocidade. A partir do dia 29 de dezembro, as portas estarão abertas. O funcionamento é sempre de terça a domingo, das 8h30 da manhã às 7h30 da noite. É a parceria do SBTRS com o Sesc para garantir a diversão de toda a família.